No princípio era o verbo empreender. Matemos o pé à estrada, percorremos atalhos, rasgámos veredas, perdemos-nos algumas vezes e até andámos em sentido contrário. Tudo porque era preciso trilhar o futuro. A aventura teve início em 1979, quando um grupo de jovens empresários se começou a reunir preocupado com as dificuldades para desenvolver a atividade empresarial. Sete anos depois, nasce a ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários, na cidade do Porto. Ainda no mesmo ano, em 1986, a ANGE participa na gestão do primeiro sistema de incentivos para jovens empresas. Em 1989, a ANGE participa na criação da primeira Sociedade de Capital de Risco Portuguesa. No início da década de 90, é lançado o primeiro ninho de empresas. Desde então, a ANGE afirmou-se como principal player da incubação em Portugal. Em 1991, a ANGE é já um parceiro social incontornável na representação dos interesses dos jovens empresários portugueses com a admissão no Conselho Económico e Social. No ano seguinte, a ANGE é eleita para a presidência da Confederação Europeia de Jovens Empresários. Este caminho internacional teve novas etapas, com a inauguração de uma delegação em Bruxelas e a realização do primeiro congresso do empreendedor lusófono. A primeira edição do Portugal Fashion acelera a fundo para a necessária mudança de paradigma do setor têxtil, encurtando distâncias entre a criatividade dos designers e a força produtiva da indústria. O ano de 1995 fica ainda marcado por duas importantes paragens, a inauguração da sede nacional da ANGE e a participação no desenho, em conjunto com o governo, de um sistema de apoio de jovens empresários. No ano de 1997, a Academia dos Empreendedores é pioneira na promoção do empreendedorismo no país, desenvolvendo uma ação inovadora e multifacetada, em particular de base tecnológica, científica e criativa. Chegados a 1998, a Critical Software vence a primeira edição do Prémio Jovem Empreendedor, empresa que tem hoje um volume de negócios de 30 milhões de euros e conta com a NASA entre os seus clientes. À entrada do novo milênio, assistimos à estreia do Portugal Fashion Internacional na São Paulo Fashion Week. Seguiram-se as catwalks de Nova Iorque, Barcelona, Londres, Milão, Madrid e Paris. Em 2005, a ANGE trilha uma via rápida para o empreendedorismo tecnológico, ao associar-se ao lançamento da iniciativa Neotec, programa de apoio financeiro à criação de empresas de base tecnológica. O ritmo frenético da inovação high-tech intensifica-se em 2008 com a inauguração da Incubadora Tecnológica Portugal Global, infraestrutura de aceleração que mais tarde viria também a apoiar alguns dos projetos nascidos no seio dos programas Tec Embriente, ASA e SPA. O ciclo da oferta formativa da ANGE completa-se em 2010 com o lançamento da primeira pós-graduação e abre também caminho a novas formações avançadas. No ano de 2012, a ANGE é condecorada pela Presidência da República, vendo assim reconhecido pelo órgão máximo de soberania o mérito da sua missão institucional. A celebração da maioridade do empreendedorismo, ancorada num conjunto de parceiros nacionais e internacionais, confirma em 2015 a associação como um dos principais players do ecossistema português. No ano em que celebrou 30 anos, a ANGE fortaleceu o seu papel de farol do empreendedorismo em Portugal. As sementes de um programa nacional de Scale-Up foram lançadas pelas We Bees Pitch and Talks, que reforçaram a aproximação aos ecossistemas internacionais de referência. O programa Scale-Up Porto, de Growth Champions, promovido em estreita parceria com a Câmara Municipal do Porto, é o primeiro produto desse novo posicionamento. Após um longo percurso de grandes desafios e conquistas, lançámos através das nossas incubadoras 850 PME. Apoiámos através da Academia dos Empreendedores 3,3 milhões de jovens e formámos através dos mais de 2.400 cursos promovidos pela área de formação cerca de 24 mil pessoas. Mas a nossa estrada não acaba aqui. E até a próxima, O que é isso?